Olá, neste vídeo demonstraremos como inserir os dados do contratante, proprietário e endereço da obra ou serviço. O cadastro do contratante e proprietário pode ser realizado durante o preenchimento da ART ou de forma individual, através da opção contratantes na tela inicial do ambiente do profissional. Importante ressaltar que, independente da forma como seja efetuado o cadastro, ele poderá ser utilizado em novas ARTs no futuro. Neste exemplo, realizaremos o cadastro durante o preenchimento da ART. Clique na opção Adicionar Contrato. Selecione o tipo de contratante. Em nosso exemplo, vamos utilizar a opção Contratante Pessoa Jurídica. Em seguida, informe o número do CNPJ e clique fora da caixa de pesquisa. Tendo em vista que o contratante ainda não está cadastrado, surgirá o botão verde Contratante Não Encontrado. Clique aqui para cadastrar. Clique no botão para abrir a janela de cadastro do contratante. Preencha os campos Tipo de Contratante, Dados Pessoais e Endereço. Ao final do preenchimento, clique em Cadastrar. Selecione o proprietário. Em nosso exemplo, vamos utilizar a opção Proprietário Pessoa Jurídica. Caso o proprietário não possua cadastro, será necessário realizar os procedimentos do item anterior. Caso o proprietário seja o mesmo que o contratante, marque a opção Aproveitar Dados do Contratante. Informe o número do contrato, se houver. Informe o código de obra pública, se houver. Informe a data em que foi celebrado o contrato, se houver. Em seguida, informe as datas de início e previsão de término da obra ou serviço. Importante ressaltar que a data de previsão de término não exime o profissional de realizar a baixa desta ART por conclusão da obra ou serviço. Informe o valor da obra ou serviço. Informe o endereço da obra ou serviço. Você poderá utilizar o cadastro do contratante, do proprietário ou informar outro endereço desejado. Marque a opção Se deseja que esta ART seja um modelo, template, para o preenchimento de outras. Indique um nome para este modelo. Em nosso exemplo, não marcaremos esta opção. Leia atentamente todas as declarações e marque ao menos as obrigatórias. Insira os caracteres de validação e conclua o preenchimento da ART, clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página onde poderá verificar o número e os detalhes da ART cadastrada. Caso seja detectado algum erro no preenchimento ou necessite realizar alguma alteração, essa será possível enquanto o boleto da ART não for gerado. Para a emissão da taxa, clique no botão Emitir boleto e confirme a emissão clicando em Sim. Eu confirmo a emissão. Escolha o sacado do boleto e clique em Adicionar. Agora, clique em Imprimir boleto. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando o cadastro de sua ART.